Muita chuva, muita chuva na Bahia pessoal, muita chuva, a nuvem que tá vindo ali ó, muitos raios, chove forte na Chapada Diamantina, vai chover daqui a pouco em nova redeção, dia 1º de dezembro de 2022 pessoal Ó pessoal, tá dando uns raios bem fortes ali ó, naquela direção ali ó, vou ver se eu consigo gravar aqui, vou pegar umas imagens aqui Aqui nuvem negra pessoal A nuvem tá baixinha ali ó, dá pra ver pessoal ó, a nuvem tem movimento ó, vou dar um zoom aqui pra vocês, dá pra vocês verem Olha lá pessoal ó, tá vendo? Baixinha a nuvem Tchau 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 Uma hora pessoal Ficou trufa aqui Baixinha a nuvem ali A nuvem Tá vendo? Baixinha pessoal Dá pra ver que ali Tá chovendo Aqui Ela tá passando assim Os raios fortes parou De cair Tá vendo? É Anthony Anthony Ê papai Achou Achou o papai Oi Ô Anthony Antony 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 Olha Jamile lá Olha Jamile Ali é a casa da minha filha Ali é o que eu estou fazendo Olha lá o caminhão Com areia ali Olha pessoal Trujou mesmo aqui Olha o caminhão lá Com material Da construção Júnior Olha lá Estou vendo aí Pertinho aqui Estou deixando um aqui O Jamile está sorrindo Olha lá pessoal A chuva está passando por lá Não vai passar aqui não Está chovendo lá no ladeirão de pedra Cá também Dá para pegar aqui Olha lá Estou vendo bastante já ali A chuva está passando por lá E aí A chuva está passando por lá Ali é o colégio A chuva está passando por lá A chuva está passando por lá Não vai chover aqui não Está passando ali no ladeirão de pedra Ela vai passar aqui né Está próximo já aqui Aqui a nuva aqui em cima Aqui pessoal Olha o ventinho dela Olha lá Desce já Vai começar a chover É Está chovendo bastante já ali Começou a pingar Valeu Valeu Pessoal